Yo, não me falo assim, yeah, that's crazy Yeah, 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 yeah Cane que a minha cena me resta bom Dins a cena largues, ninguém é que se sou novo Numas pós que emana, que o tema serve Tengo a una café lavoreto e esporca pra mim Cane que a minha cena me resta bom Dins a cena largues, ninguém é que se sou novo Numas pós que emana, que o tema serve Tengo a una café lavoreto e esporca pra mim Rindo chinesse, supermarket, pide na bibit Telecâmera fixa, ngô, pô, cun dora casa Quando eu volto, nui xeram, fat, me pavam Bigjeton rinda sacra, fãn, sãn di rica Nã mangi chicken chips Mã chede no freestyle, cãi xerre, cãi xerre, cãi xerre, cãi xerre, cãi xerre Ande no romo, bai, fãn, toc, l'universo Mã vô de fã na culana, rinda fã e dead Pane que a minha cena me resta bom Dins a cena largues, ninguém é que se sou novo Numas pós que emana, que o tema serve Tengo a una café lavoreto e esporca pra mim Pane que a minha cena, me resta bom Dins a cena largues, ninguém é que se sou novo Numas pós que emana, que o tema serve Tengo a una café lavoreto e esporca pra mim A carabina chuchuindo o cofre na rata de lá Me diz que não paga o sorso porque se rilassa É comfy, eu me tabinando os guinzi Se a nascar a jacarta tem nenhuma guarda quando passarei na street Me comporto como venha a New York, mas não venga a New York Fuck you, é easy, provenera a mim A mente é chiusa, se não fosse um paciente de um rex Tem madafucka, vingi o quatinga minha reta pra memoria de Colby Na Giordana Nova, tudo quando fanno OSHI Com o que eu tenho uma veste boa, risco OSHI Rich, niga, hum, hum Cane que a minha cena, minha veste boa Jeans e a cena larghe, eu não sei se sou nova Não me espor que emana, com o tempo me serve Tenga uma café lavou e tu espor que pra mim Cane que a minha cena, minha veste boa Jeans e a cena larghe, eu não sei se sou nova Não me espor que emana, com o tempo me serve Tenga uma café lavou e tu espor que pra mim É que esse giro é feito Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí 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 E aí